Vamos falar sobre esse tema, a escala alterada, né? Primeira coisa, gente, o que é a escala alterada? A escala alterada, ela é o seguinte Vou colocar um som de piano aqui Tá chegando aí legal pra vocês? Dá um feedback, ah, vou pedir vocês que estão assistindo ao vivo Pra me dar um feedback legal da minha voz Som do piano, ó E o som da guitarra aqui, ó Vê se tá chegando legal, ó Me diz aí, tá? Então, primeira coisa, né? Você entender a parte teórica dessa escala O que é essa escala? Bom, essa escala, ela vem originalmente da escala menor melódica Se você pega uma escala menor melódica e parte do sétimo grau Você tem uma sequência de intervalos Que gera a escala alterada Então, por exemplo, se eu tô em Se eu tô em Sei lá, você pega dó É... Menor melódico, né? Você vai no si E vai fazer si, dó, ré, mi, bemol, fá, sol, lá, si Pronto, isso aqui é a escala alterada de si Que vai funcionar no acorde de si Sete alterada E o que que é isso? É você ter a estrutura básica do acorde sétima, tá? Ou seja, a terça maior e a sétima menor E você acrescentar aí também as tensões É... Nona menor, nona aumentada, quinta diminuta e quinta aumentada Então, por exemplo, se eu tô em dó Eu vou ter dó, mi, si, bemol Isso aqui é a estrutura básica do acorde sétima, né? Qualquer acorde sétima É... Que tem essa cara dominante, né? Ele tem esses dois intervalos A terça maior e a sétima menor Tirei a quinta justa, por quê? Porque eu não vou usar ela na escala alterada E nem no acorde alterado Eu vou colocar a quinta aumentada e a quinta diminuta No lugar dessa quinta justa E vou colocar também as duas nonas A nona menor e a nona aumentada Ou seja, em dó eu vou ter dó, mi, si, bemol Que é a estrutura básica Depois eu vou ter o sol bemol Que é a quinta diminuta O sol sustenido, que é a quinta aumentada O ré bemol, que é a nona menor E o ré sustenido, que é a nona aumentada Seria isso tudo aqui, né? Só que aí a escala seria mais Esse é o som da escala alterada Dentro desse acorde aqui, ó É esse som aqui Agora, como é que isso fica na guitarra E como é que eu uso isso na prática? Bom, você já entendeu O que é a escala alterada De onde ela vem E o mais importante é o seguinte Como é que eu faço pra aplicar? Porque afinal de contas Eu não quero só entender essa escala Eu quero conseguir usar ela na prática E pra você usar ela na prática Você precisa chegar Você precisa treinar Olha que louco, né? Você vai usar a escala alterada Mas se você ficar pensando nela Não dá tempo Então você não pode pensar na escala Imagina que você tá tocando uma música Vamos supor, sei lá, você tá tocando É É, você tá tocando Deixa eu ver aqui É, você tá tocando Someday My Prince Will Come Tá? Ou seja, primeiro o acorde é Si bem maior Beleza Aqui no si bem maior Eu vou lá e faço as minhas frases Tá tudo bem Aí depois vem um acorde de ré 7 Com quinta aumentada E nona aumentada Opa, esse acorde aqui é um acorde alterado Aí o que que é o Um jeito completamente ineficiente De você conseguir fazer isso aqui virar música É você pensar na escala Por quê? Porque é muita coisa pra pensar Imagina que você tá tocando E aí você já entendeu o conceito da escala Você é bom de intervalo Você sabe bem os intervalos E aí você vai pra uma música dessa E na hora que aparece um ré 7 Com quinta aumentada e nona aumentada Você pensa Bom, opa, esse acorde aqui é alterado Então funcionaria bem a escala alterada Aí o que que você faz? Começa a pensar Bom, escala alterada de ré Então ré Aí a nona menor é mi bemol Já passou o acorde Aí você pensa Bom, então eu não vou pensar nos intervalos Eu vou pensar É no shape da escala Que já é melhor um pouco Do que ficar pensando nos intervalos Aí você vem aqui, por exemplo E coloca Você pensa no shape da escala Você treina o shape da escala E toca ele Qual o problema disso? O problema disso é que Já é melhor que aquilo ali Porque aquilo ali é loucura total Imagina pensar nos intervalos Aí não vai sair do lugar Mas isso aqui já é melhor um pouco Mas ainda não é o suficiente Por quê? Talvez praticando bastante O shape da escala Você consiga rápido já Acessar Por exemplo Quando vem um acorde assim Né? Você consegue fazer Você consegue acessar o shape Só que aí Você vai tocar a música Vem Já tá no outro acorde Aí você faz Si bemol Aí o shape não aparece pra você Ou então você começa a tocar uma ideia aqui em si bemol Já acabou Aí tá na hora de outra coisa Não funcionou Então não funciona Saber o shape Serve pra quê? Você treinar o shape Pra você entender a lógica da escala com o acorde E pra você também Já ter essa ferramenta na tua mão De visualização em volta da escala Do acorde Né? Você vê que é realmente aqui Nona aumentada Nona menor Você vê os intervalos passando dentro do acorde Só que Depois disso Você ainda precisa de um próximo nível Que é Bom, eu preciso agora Praticar E automatizar Algumas ideias Algumas não, né? O ideal é muitas ideias Mas no início Você precisa das primeiras ideias Em volta desse acorde Que já soam musical E principalmente Que fazem a conexão E aí Você vai precisar treinar isso De várias maneiras E aí você vai precisar treinar isso Como encaixar essas frases Em Nas primeiras progressões E hoje eu vou falar aqui De uma progressão Poderia ser essa música aqui Inclusive Mas eu preparei já aqui Uma base Que tá aqui, ó Que é a progressão Talvez a mais famosa do mundo Que é Dois cinco Com o cinco alterado Então eu vou te dar ideias Pra você conectar Este acorde De ré menor Nesse acorde De sol sete alterado E voltar pro dó Tá? Muito bom Então vamos pra primeira Frase O que eu vou fazer aqui É Eu vou botar pra tocar Vou improvisar um pouco aqui E vou recortar alguma ideia Mais interessante Aí eu te passo E te mostro O que aconteceu, tá? Então vamos lá Hum Ó, essa é boa Essa é boa Ó Então vamos lá A ideia Da frase Deixa eu só diminuir isso aqui Pra eu conseguir ver vocês Pronto Ó A ideia Básica da frase É isso aqui, ó Ó Então o primeiro passo É você tocar essa frase, tá? E É bom Eu quero que no início Você toque com essa digitação Que eu tô te dando Porque ela vai facilitar Na visualização dos acordes Então Depois 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 você vai somar isso aqui Você pode assistir essa aula Depois também Pra gente não ficar aqui repetindo Várias vezes Você pode depois voltar E repetir esse trecho, tá? Então ficou Uma vez que você tirou a frase Primeiro executou Agora vamos entender melhor O que que tá acontecendo O Ré menor Olha o que que eu fiz Vou colocar aqui o Ré menor Opa Tá ali rolando o Ré menor Então Isso tudo aqui é onde tá o Ré menor Na próxima nota Já vai entrar o próximo acorde Então Repara que eu aproximei Pra fundamental Depois eu vou Aproximar pra terça Eu dei uma volta aqui, ó Isso aqui chama-se Unclosure notes As notas que tão em volta ali Pra chegar em uma nota importante Que é Uma Uma nota do acorde Tá? Depois Eu sigo com Uma parte do Do arpejo, né? E você pode até pensar Que é um arpejo superposto Que na verdade Tocando aqui O arpejo Se for pensar no nível de tétrade Eu tô tocando as notas Do arpejo de Fá maior Lá Dó Mi Que vai resultar em Quinta Sétima E nona De Ré menor Agora olha só No DNA da improvisação Eu vou chamar Esses Pequenos fragmentos Eu vou dividir essa frase Em pedaços menores E essas frases Eu vou chamar Essas partezinhas Nessas pequenas frases Eu vou chamar de Matrizes Então Eu aproximei cromaticamente Pra cá E agora eu vou fazer isso aqui, ó Esse Giro melódico Essa sequência Eu chamo de Matriz 1.5 Ou seja Elas estão catalogadas De uma maneira Pra você Memorizar E depois aprender Como engatar uma na outra Tá? Isso aqui É chamado de Enclosure notes Enclosure Eu vou chamar de Matriz 1.5 Tá? Pra você Diferenciar elas E aprender a reconhecer Só de ouvir Beleza Depois eu sigo Com um pedaço Do arpejo Superposto Mas no fundo No fundo Eu tô tocando O acorde De Ré menor Melodicamente Ele tá diluído Melodicamente E ele ainda tem Umas notas Cromáticas Pra poder Embelezar Mais esse caminho Melódico Mas no fundo No fundo Eu tô tocando As notas Do acorde Eu toquei Ré Fá Lá Dó Mi E depois Eu vou entrar Aqui No acorde Alterado Na quinta Aumentada Dele Vou fazer Isso aqui Olha só Que interessante Esse acorde Tem Esse shape De escala Em volta Dele Da escala Alterada E olha só A frase Entra aqui Não é A escala Na sequência Ele dá Uma outra volta Volta E entrega Aqui Na quinta Do dó Ou seja Eu treinando Assim Eu tô Treinando Conduzir As vozes Ou seja A última nota De ré menor Era A A nona Que conduziu Pra quinta Aumentada Por quê? Porque a nona De ré É mi A quinta Aumentada De sol É ré Sutenido Então conduziu Por semitom Aqui Eu tô aprendendo Como conduzir As vozes Olha quanta coisa Eu vou aprendendo Quando eu Eu aprendo A A executar Uma frase Dessa E analisar Por que Que isso aqui É importante Por quê? Pra começo De conversa Porque Você já vai ter Uma sonoridade Diferente E você Já vai Desenvolver Mais o seu Fraseado E isso Vai alimentar Ideias Pro teu solo Porque a verdade É que quem toca É o dedo Se eu não treinar Movimentar meu dedo Dentro da escala De uma maneira Diferente Eu vou ficar Sempre executando A escala Na sequência E depois eu não consigo Olhar pra escala Com outra maneira E eu não consigo ver Como conectar Um acorde No outro Entende? Não tem como Eu ver isso Na hora Quando você fala Assim Como é que eu faço Pra conectar Um acorde No outro Então Você faz isso Nesse momento Que a gente tá agora Que é parar Com calma E achar Não no momento Que você vai solar No momento Que você vai solar Você tem Um segundo Pra pensar Num negócio Desse Você não vai ter tempo Resumidamente O que eu quero dizer É Você é resultado Das suas repetições Daquilo que você Visitou antes Os caras Quando eles vão improvisar Eles estão acessando Frases que eles já tocaram Eles treinaram tantas combinações Que agora ele consegue Ele não sabe Qual foi a combinação Ele não preparou Aquele solo Ele não tá Tocando nota por nota Que ele já decidiu Como se fosse Uma coisa escrita Uma música escrita Não, mas Ele já combinou Tanto aquela escala E tanto aquela conexão De um acorde com o outro Que aquilo começou A ficar internalizado Começou a ficar Subconsciente pra ele E aí ele começa A acessar aquilo Mais rápido Porque pela repetição De sequências E conexões diferentes Aquilo começa a ficar Rápido pra ele Então ó Cuidado Isso é uma coisa Muito importante Não fique só Preso no campo Do saber Do entender Você vem e fala Ah legal Entendi a escala alterada Então tem esses intervalos Legal Não Não vai sair Quando você for solar Não vai sair Porque isso aqui Não te leva A improvisar Sem pensar em escalas Não te leva A tocar com Com fluência Você precisa Ficar bom nisso E o ficar bom nisso Precisa de repetição Tá Não tem como Ficar bom na escala alterada Na semana que vem Você Agora Se você Sabe intervalo Eu te ensino a escala alterada E por exemplo Sei lá Eu pego um músico Que tem uma experiência Na música erudita Que não tem tanta conexão Com esse mundo Da improvisação Mas ele tem uma boa Leitura Ele tem um bom conhecimento Teórico Ele sabe os intervalos Muito bem Eu explico pra ele Ó a escala alterada São esses intervalos aqui Funcionam nesse acorde Ele já entendeu Só que ele não é capaz ainda De reproduzir aquilo Em tempo real Isso precisa ser treinado Tá E aí Esse negócio de Às vezes assusta As pessoas Tipo Ah tem que saber Muita coisa De teoria Pra conseguir fazer isso Aí é que Volto pro argumento Da mente Aquilo que você Começa na sua vida Tá consciente É lento Depois que você Começa a ficar A praticar aquilo Começa a ficar Cada vez mais rápido E aí É esse lugar Do cada vez mais rápido Do piloto automático Que a gente usa Pra tocar Você não pensa Nas escalas Elas estão Já embutidas No seu solo Porque você repetiu As frases E já elaborou Isso antes E já treinou Tantas combinações Que agora sai Várias De várias maneiras Você acessa As escalas De várias maneiras E elas já vem Com um fraseado Desenvolvido Ou porque você Tirou solos Ou porque você Aprendeu frases Ou porque você Analisou E você mesmo Criou as suas frases Mas você Treinou Entende? No DNA da improvisação É O foco é trabalhar 15 escalas Não precisa trabalhar 300 escalas 15 São o suficiente Mais do que o suficiente Na verdade Que eu ainda dou ali Um bônus Que se o cara Fizer a escala A escala maior Bem feita A escala menor melódica Bem feita Dá pra fazer Praticamente tudo E obviamente Entendendo Como que Os modos Que vem disso aí Ficam em relação Aos acordes O som Que eu estou falando Como é que muda O grau Aí muda A sensação O shape Pode ser o mesmo Mas se a sensação É diferente Você vai ter Uma percepção Diferente O que é que muda O que é que muda